Música Fala pessoal do Certo, meu nome é Richard e você está no canal de Timculto galera E estaremos aqui continuando nossa série de Resident Evil 2 Remake na campanha da Claire Galera, a última vez a gente ficou um pouco perdido Que precisava do último código e eu não sabia qual que é Então eu não vou mentir, peguei na internet o último código, a gente vai lá pegar agora tá Eu já vou até pegar os medalhões aqui Eu consertei a placa gráfica, tá, creio eu, voltou ao normal, estou conseguindo jogar sem problemas Então a gente vai voltar a nossa série com tudo Eu não estou levando a pistolinha, não lembro como é que eu estava jogando faz muito tempo Eu vim rejogando desde a campanha do Leon, porque eu perdi o jogo, então eu tive que rejogar tudo com munição infinita Até chegar aqui, então como sempre a gente tem algumas coisinhas a mais aqui, né Tá, eu não vou levar, tá, eu vou levar só a metralhadora mesmo Até porque o Mr. X não vai perdoar Lembrando que é uma placa, galera eu recuperei a placa gráfica de um artefato Então ela não vai estar 100%, vocês vão sentir um pouquinho de lag de vez em quando Mas é melhor do que ficar sem vídeo, não é mesmo? A pior parte é que a estátua da mulher está lá em cima, né Tá, ele subiu Mr. X, Mr. X Se ele for mais pra lá eu posso subir Não é um problema ele teve que subir aqui Puta, eu devia estar com granada de luz, né Eu não vou voltar aqui só pra pegar a granada de luz, nem a pau A senha é touro, é, arpa, pássaro Eu vou andando Não pode se desesperar, se eu correr aqui Ele pode não estar atrás de mim ainda Calma Beleza Ah, tá Ó É touro O jogo deu uma leve lagada É touro Arpa Pássaro Ah, moleque A gente não ia sair daqui se eu não, né A não ser que eu ficasse chutando Mano O leak vai cair aqui Eu vou ter que mandar muito aquele O quê? Ah, Mr. X Aí não, velho Pô, Mr. X não, velho Não, 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 não Desce Desce que o Mr. X tá com tudo E você não tá com nada, sua cara vagabunda Corre Antes que venham me xingar nos comentários Ai, a gente é machista Mano Vai a merda, velho Eu xingo todos os personagens que eu controlo Eu tenho um toque que eu tenho que xingar todo mundo Então não vem falar merda pra mim, não Ó Mr. X ali Pula essa animaçãozinha vagabunda Próxima Vamos É o que eu falei Tá lagando, mas não tá lagando muito A última vez a gente tava jogando Com ela na mega baixa O jogo Né Ahn E agora a gente tá jogando com algumas coisas no alto aqui, ó Como texturas, né Não tá totalmente feio igual antes Mano, tá me parecendo uma péssima ideia trazer o Mr. X pra cá Não, mas ele não vem pra cá Aqui tem save As zonas seguras geralmente o Mr. X não entra Né Tá Eu vou guardar essa pólvora Né, eu não vou precisar da pólvora ainda Eu vou só levar uma erva Uma erva completa Aê A erva completa é sempre E lag É sempre útil, né Ó, eu coloquei a campanha do Leon facilitada dessa vez A da Claire eu coloquei no padrão Porque, galera Vocês não tão entendendo Eu perdi o save do jogo inteiro Eu tive que rushar em um dia só Eu terminei a campanha do Leon em 3 horas 3 ou 2, eu não lembro Eu rushei demais pra conseguir voltar onde a gente tava Então, né Foi osso Nossa, eu não peguei o Eu preciso ver o que que tem aqui Tem um Aquele pendrive que a gente usou lá em cima É Eu posso Nossa, que merda Eu posso usar o distintivo aqui, ó O que que tem aqui dentro? Ah, tem um pente, mano Eu preciso pegar isso Eu vou lá Eu vou voltar a pegar Galera, não se esqueça de ir no link na descrição Comprar um cursinho aí Se você quiser pra ganhar dinheiro grátis É dinheiro grátis Dinheirinho em 7 dias até O curso vai te ajudar muito Então, o link tá aí na descrição, beleza? Aqui embaixo também vai estar o canal meu na CozTV Que quem sabe mais ou menos eu me diga pra lá, tá? Então, se você quiser dar uma conferida lá Vai lá, véi Vai ter algumas séries exclusivas lá Então, a CozTV é um lugar bom Aí você me dá um apoio lá Agora, onde raios? Tá, eu sei onde é Ah, Richard, por que que você não corre? Tem esse problema também, galera Que se você correr O Mr. X te acha mais rápido Só que eu não tô escutando o Mr. X Acho que eu desci ali e ele saiu fora Não importa Mas eu não vou correr Se você corre Pelo barulho do seu passo Ele te segue Eu não devia ter matado esses caras aqui Quando eu tava rejogando, né? Porque agora fica chato aqui Alguns eu não matei Eu só arranquei a perna, só A minigun tem força o suficiente Pra arrancar a perna do zumbi Me desculpem por aquela HUDzinha, tá? Tá ali no canto superior esquerdo De tempo de gravação É o software da AMD Eu não queria que eles aparecessem Pra vocês, né? Mas É bom pra me guiar Entende? Eu sei quanto tempo eu gravei É bom ter aquilo ali Que a gente tem que ter no mínimo 20 minutinhos, né? Pra dar aquele gás Ah, Rijo, por que você tá... Nossa, o jogo tá realmente mais bonito Por que você tá voltando? Também não sei Não, não, não Mentira, eu sei sim Sabe aquele distintivo Que a gente pegou na... E colocou no PC lá Que é um pendrive Se você pegar aquele distintivo E fechar ele de novo Ele tem mais uma utilidade Que é abrir aquele... Aquela melhoria de arma Provavelmente é pra... Acho que o Mr. X vazou, viu? Aquela melhoria ali Provavelmente é por essa metranca aqui Metranca é uma bosta, tá? Mas... Mas é melhor pra não gastar munição Eles dão muita bala disso aqui Porque ela é ruim, né? Compensação É a única arma boa que você vai ter Arma... Ah, sei lá Vocês entenderam, né? Única arma com munição que eu vou ter Aqui, ó Esqueci de pegar Aí você vem aqui Fecha ele de novo E vai dar pra usar lá Eu não sei se tem mais utilidade Isso aqui Deixa eu ver se não deixei nada Acho que não Eu não sei se tem mais utilidade Do que isso Isso aqui, né? Mas... Bom A gente... Estão barulhos não Convidativos Não tem nenhum aqui Pra cá acho que eu vou sair lá já É... Eu acho que o Mr. X foi embora, viu? Sim, acho que o Mr. X foi pro capeta Ele foi embora É, tem ideia só, tá, galera? Como eu passei de fase Às vezes o Mr. X Ele foi... Foi embora Tem um zumbi vivo aqui Em algum lugar Que eu deixei ele cotoco Acho que esse aqui Ah não, eu matei É, o Mr. X foi embora Se ele não for Ele tá muito longe daqui Beleza, agora a gente pode continuar Nossa empreitada Temos mais 10 minutos restantes Vamos lá Antes que alguém peça Eu não vou usar, tá? As armas infinitas Na história do jogo A não ser que a gente esteja Sei lá No final do jogo Sem bala E eu não consiga zerar o jogo Por causa da falta de bala Aí sim eu uso Mas vai ser muito restrito Isso eu não... Não tô afim de usar, não Ok É lá, viu? Eu passe... Ah, nesse... É, é pra ela sim, eu acho Eu passei pra achar isso aqui Aquela vez Pra ela É, eu ainda falei Que ia ser útil, né? Não, não, não falei, não Ah, sei lá, velho Eu tô perdido Agora isso aqui acabou a utilidade Muita gente acha Que aquele pendrive É só pra isso, né? Mas... Olá Ah, aquele gigante de novo Se bem que não parecia um gigante isso, né? A campanha da Claire vai ter coisas diferentes, tá galera? Isso aí eu sei Ela não é totalmente igual Eu devia muito Tá com a pistolinha Ah, eu não vou atrasar vocês não, galera Se eu morrer, eu morri Porque eu não... Nossa senhora Se aquele gigante aparecer Eu vou tá na merda Eu vou deixar a cutscene, tá? Mas que o jogo tá mais bonito, tá? Ah, uma garotinha Essa Claire bochechuda Mano, a Claire do Revelations 2 É bem melhor Mas, né? Ah, que legal É o grandão, não é? Claire, você tem problemas, velho Coisa nojenta Mano, se eu escutasse um barulho desse Atrás de mim, né? Óbvio que eu ia olhar Não ia ficar... Quase pulei a cutscene E eu não tenho paciência Opa Parece o olho, parece o olho Pô, mano, nem não, velho Deu até um lag Opa Ó, me tranca Não Mano, pior que eu não sei A velocidade dele É rápido Isso que eu preciso saber Pra quem não sabe Eu tirei o carregamento automático Então eu esqueci de falar Então quando a munição acabar Ela vai ficar Tec, 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 tec Em vez de recarregar sozinha Eu queria adicionar Um grau de dificuldade Pra mim E aí, tá vendo? Falou Mano, ainda bem Que tem muita bala Pra essa arma aqui Por mais que ela seja ruim Vai conseguir Foi mais foz Na campanha da Claire Isso aqui, velho Antes que vocês falem Ah, na hora que você salvou ali Eu vi que tava no facilitado Não, não, não A campanha do Leon Foi no facilitado Porque eu rushei Eu tive que Eu perdi o save Eu voltei Então eu voltei no facilitado Pra, né Obviamente facilitar Pra mim voltar mais rápido Mas a da Claire Tá no padrão Tá Então realmente Isso aqui foi muito facinho Pra, né Nunca prometa isso Beleza A mina é mercenária E a Claire é idiota, né Tá, tá Eu não vou subir ainda Então, como eu ia dizendo Nossa, eu fui bem Até demais Eu não tomei nenhum tapa Gastei pouca bala É Então, como eu ia dizendo É Eu devia estar com a pistolinha Aqui, né É, beleza Eu Eu Provavelmente gastei uma Munição da metralhadora Que eu não devia, né Silenciador Pode ter dado mais potência Pra ela Eu até esqueci o que eu ia falar Bom, não importa Só sei que essa parte Foi muito mais fácil Do que a do Leon A do Leon eu sofri pra caramba Tomei tapa Errava tiro Eu não sei por que Tava mais fácil, né Essas balas aqui Eu vou guardar Porque Ou não Eu começo a usar a pistola Puta É Eu tô meio tapa, velho Puta Eu nem sei Tava verde Mas era um verde Meio bugado Calma que eu me perdi Cadê a pirombeta aqui Da escada, velho Ah Tá bom, né Ainda tô tentando lembrar O que eu tava falando Mas Mas não Realmente o jogo Tá bem mais solto Ele tá dando só uns Pequenos Stuttrings De vez em quando Mas Pode ser Pro que tá carregando O cenário, né Boa Então Como é a sua mãe? Como é a sua mãe? Ah Já começou bem A empresa? A empresa? A grande empresa farmacêutica? Minha mãe sempre está em trabalho Eu não consigo ver ela muito Bem Espero que você possa ver ela de novo Mais tarde Tá, tá, tá Posso correr O Mr. X não tá aqui mesmo Quando Eita Quando o Mr. X sai A Claire faz a festa Ah, eu tava precisando disso Ah lá O que eu falei Ela tá no modo padrão Não vem Não vem não Opa Isso aqui vai pro lixo Não, eu vou continuar com a metralhadora Essa granada eu vou guardar Isso aqui eu vou guardar Levar só uma bala disso aqui mesmo Combine pólvora Para criar projetos Combine duas dela Para criar Ah Eu preciso de duas dessa aqui E é o que eu vou fazer Tá Ah, tá Tá tudo aqui em cima Eu tô vendo mesmo Que tá faltando item Mas não Deixa essa agenda passar Pra mim, né Isso significa que nós temos algo em comum E isso é uma coisa boa, certo? Beleza Galera, então é isso aí Se você gostou do vídeo Não esquece de clicar no gostei Avala o vídeo positivamente Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Clique no sininho Para não perder Numa merda que eu chamo de vídeo Se você estiver na CosTV Se eu vou reupar esse vídeo Pra CosTV Não clique no sininho Mas se inscreva aí Dê um like Que ajuda demais Obrigado Falei tudo errado Não importa Então não se esqueça De conferir o link Aqui na descrição Que vai estar o curso Pra você ganhar dinheiro Em sete dias Não é zoeira Vai na minha Que assusta Você vai ter 34% de desconto Se for pelo meu link Então é nóis, beleza? Então é isso aí Valeu, falou, um abraço Até mais Tchau